Olá, hoje no programa Cuidando do Meu Dinheiro falaremos sobre tarifas bancárias. Um estudo elaborado pelo Instituto Brasileiro de Defesa ao Consumidor, IDEC, entre novembro de 2016 e outubro de 2017, apontou que os grandes bancos aumentaram suas tarifas bem acima da inflação. Em alguns casos, os reajustes chegaram a 78% para uma inflação de menos de 3%. As instituições financeiras devem oferecer a possibilidade de você optar por quatro pacotes de tarifas para pessoa física. Conhecer em detalhes os serviços ofertados e contratá-los conforme a utilização real por mês pode garantir uma economia de mais de 50% sobre esses gastos. São os chamados pacotes padronizados de serviços. Os pacotes 1, 2, 3 e 4 incluem um número variado de combinações de saques e extratos mensais de um ou mais períodos, número de folhas de cheque e também transferências entre contas. Mas muitos clientes, em vez de economizarem no pacote sugerido, estão pagando mais do que o total de tarifas avulsas por serviços que simplesmente não são utilizados. Por isso procure seguir os seguintes passos. Primeiro, confira a quantidade de serviços de conta corrente que você precisará utilizar por mês de acordo com as suas necessidades. Segundo, pesquise no site do Banco Central os valores desses quatro pacotes de serviços por categoria banco ou cooperativa. Terceiro, se você não utiliza os serviços do pacote, prefira o pagamento avulso dos serviços. Quarto, ao fazer a aquisição exige o termo de adesão e o contrato com a especificação do pacote. E finalmente, quinto, registra o nome da agência, do gerente, data e horário. Por isso, permite uma reclamação mais detalhada, se for necessário. Se você tem mais perguntas sobre tarifas bancárias, mande suas dúvidas sobre finanças para o nosso número de e-mail, furb.finanças.gmail.com. Esse atendimento é gratuito.